É isso aí, René Cardoso falou, salve Kleber, primeira vez aqui, você não sabe como é ver uma pessoa com vitíligo como eu entre os maiores, obrigado por isso. Aliás, poderia falar um pouco sobre o seu vitíligo? Abraço e muita luz. Ah, o vitíligo é uma falta de melanina, resumindo assim, bem resumindo, é uma falta de melanina, o corpo não começa a produzir mais melanina, é o corpo atacando o próprio corpo, é com a doença autoimune, tá ligado? Que tem a ver com, como que fala? Sentimental não, tem a ver com emocional, mas às vezes tem a ver também com o seu fígado também, e ainda não tem um diagnóstico exato, mas tipo assim, não dói, não coça, não nada. Você muda de cor, entendeu? Então eu costumo falar que eu tenho duas cores, que é um privilégio ter duas cores. O corpo para de fazer os melanócitos, e aí atinge a melanina, mas eu tô tomando um remédio que chama Cipó São João, que foi uma mulher indígena que falou pra mim, ela falou assim, ó, compra o Cipó São João que você vai melhorar, aí tá melhorando, tá saindo várias manchinhas da minha cor. Mas isso, se você tiver autoestima, se você aceitar, não é problema nenhum, entendeu? As pessoas vêm falar pra mim, eu falo, ah, eu tenho duas cores, sou privilegiado. As crianças aqui não entendem, o que é isso na sua morte? Aí eu falo pra Zé que eu sou dos X-Men. Aí elas olham pro pai e pra mãe e falam assim, o cara dos X-Men tá aqui comigo. Sensacional, sensacional. Então você tem que saber lidar, mano, você aceita, pô, a parte de gente aí tá no hospital com câncer, tá na cadeira de roda, não tem braço, tá tudo fudido, tá com esclerose, todo zoado, mano. E tipo assim, eu tô bem, cara, tipo, não tenho o que reclamar, tem gente que tá muito pior que eu, então nem vejo assim que tem gente que eu tô ruim, é uma fase da vinda que veio e já era, tá tudo certo, entendeu? Tem também, porque ela fica muito sensível ao sol. É, tem a sensibilidade ao sol. Se você for pra praia, por exemplo, lugar muito quente, você tem que usar um protetor solar, senão a pele fica toda vermelha e dói, fica sensível, não é que dói, fica sensível a pele, né? Mas fora isso, de boa, mano. Salve, salve, tropa! E aí, tá curtindo esse corte? Então se inscreve no canal e pra assistir a conversa completa, é só clicar no link que tá aí na descrição, demorou? A gente se encontra lá.